A CIDADE NO BRASIL 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 E já está em posição o trator agressivo piloto, e além do Erdweinmann aqui de Holambra, trator Ford número 6 610, essa máquina de motor Ford 4 cilindros turbo, tem 85 cavalos de potência. Viu Renner, mas daqui a pouco vem o Juninho Power Diesel aí também, né, o Juninho eu vou ter que comprar, hein. Com certeza, máquina de motor de 4 cilindros turbo, tem 95 cavalos de potência. Olha aí, vamos aplaudir! Obrigado por estar cuidando de nós aqui, esse trabalho, esse evento sério, evento que a gente trabalha junto com a família, evento forte aqui do Brasil, que é o Drive-Brag, e a gente só tem a agradecer. O Natal, Flora Real e JR Mandiocas. Flora Real eQueira 2018 A CIDADE NO BRASIL 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 E TAMBÉM DA SL PROJETO DE CONSULTORIAS O SORQUE PERGUNTOU AÍ NÓS ESTAMOS NA PRIMEIRA PUCHADA DA AGRÍCOLA 3.500 KILOS E JÁ ESTÁ POSICIONADO O TRATOR LS QUARDIÃO E A FIXA ESTÁ LIBERADA PARA ADEMIR JOSÉ CHIQUEI JÚLIOR VEM LÁ DE FOXÍNELE EM SÃO PAULO ELE TEM UM PATROCÍNIO DE CHOPRA MÁQUINAS CONTORCERS E S TRACTOR SAFRA DÍDEO E PARISBÃO A CIDADE NO BRASIL A 빨 rese A印is A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E PARISBÃO A BANHA E LA CORRETA MÁQUINAS COM O GRAM A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E traz para frente o seu trator Master Ferguson 95X. Essa máquina tem um motor Ferguson de 6 cilindros, são 5.8 litros, 91 cavalos de potência. E ele tem o patrocínio de Valet Gros, Serra Torno, R.R. Parafusos, Borrazaria Moreto, HBA de elementos acrícolas, Alambique Almeida Valente, Mineiro Terra Plenagem, Tramaque Tratores também, Vigos, Flores e Plantas. Paraí, cadê os aplausos para o pai? E já está posicionado o trator Zé do Caixão, Eder Fernando Gasparini, comanda essa máquina. Ele vem lá de Santa Gertrudes, com seu trator Valmet 110 ID, máquina com motor MW2296, cilindros turbo, 180 cavalos de potência. E ele tem o patrocínio de Cilagem Gasparini, Rádio Motor & Diesel Performance. E aí, trator Zé do Caixão vai para o box agora, retornar, vai passar em frente ao público. Só recebeu carinhos, aplausos do público, tratando certo o caixão, máquina forte também, né? Vocês viram que ele deu uma chica, já está bonita aqui, mas está uma puxada muito boa. E a pista está liderada para a segunda puxada do trator Campiarra, o minotel Arimila, que vem lá de Emre, Rio, Guarapuava. Trator CBT 1150, para o motor Mercedes 9352, cilindros turbo, com 200 cavalos de potência. Iago Henrique Reis, lá de Varginha, Minas Gerais, a cidade dos ETs. Trator Ford 7810, com motor 6.6, litro 6, litro turbo, 250 cavalos de potência. Patrocinado por Juninho Power Diesel, grupo Ford Reis, e também Ford Reis Poleduras de Café. Eita, bom, avлично. Os mineiros veio para brilhar mesmo, por isso que eles estão movidos por forças ali nisso, né? É, eu estouackiando. E a paz do amor Em mim que está na terra As mãos o tiram Dá um refleto Preciso me orar E vermos de uma festa A gente continua os trabalhos por aqui na pista Agora o Marçolão com o piloto mineiro Nosso querido Hermes Vem aí na sua segunda passagem É isso aí, agora vai lá Fica o meu papai aí E aí, vamos lá com ele Vamos junto, vamos junto com ele aí gente Vamos lá, vamos lá É o agressivo O Rorne é agressivo mesmo rapaz O meu chocolate cidadão O meu problema sempre foi devido de coração Eu ligo no outro dia no estilo do ano Meu bem, meu amor é do mundo de loirão Vamos pegar uma praia de saudade do seu mesmo Trago todas as quais Este é meu despegador O amor é o amor do mundo O Rorne tem nome, você é um anjo perfeito Mas aquele eu vou sempre é vagabundo Aquele eu vou sempre é vagabundo Quando você pode, ela só está O Rorne tem nome, você é um anjo perfeito Mas aquele eu vou sempre é vagabundo Saindo, Dead Blue Com o piloto mineiro Vem aí, chamam os cachorros E aí, vamos lá com o piloto mineiro E novamente na pista O Rorne tem nome Ele vem agora para a sua segunda puxada Estamos na categoria Acrípula 3.500 kg E a pista está liderada Para o Rogério Donizete Matias do Santos Virou do Zé Olambra Mais conhecido como Cão Ele traz o seu trator Ford 6600 Equipado com o trator Ford De 4 cilindros turbo Com 95 cavalos de potência Ele conta com o patrocínio E Tevair de Campos Júnior, Palmeiras Exóticas Douglas, Paisagismo Borracharia Dona Pau Mara Real E JR Mandiocas Aê rapaz Toda a malemolência do grão aí Nos comandos do forte grão Aê, uma salva de palmas Aí pro grão, rapaz MWM2 Dois maldos de 4 cilindros Turbo 100 cavalos de potência E o abundado tem o patrocínio do pesqueiro Três lagunas da Tramaquways Trat shock Bebell a gente Música Aí o abusado nos comandos do Bruno Kitsch, vamos que vamos! Tá ficando bonita essa puxada, hein? Ele quer dar a equipe varmedão, vamos juntos com ele, cadê a torcida aí? Cadê a torcida, cadê a torcida? Cadê a torcida do abusado? Aê, uma salva de palmas pra ele, velhíssima puxada, excelente a condução aí do Bruno Kitsch. Música Música Família Guarnieri, Tramac Tratores, Sindicato Rural de Mochines, Mário Silva. Música Cadê a torcida do Heleno aí com o Caçulinha? Vamos lá! Vamos empurrar aí, vamos ajudar o Caçulinha! Música Música Uma salva de palmas aí pro piloto Heleno, nos trabalhos aí da máquina. Música Você não sabe que eu sei, você sempre é uma por outra pessoa E finge o que não eu dei, e no meu pensamento contigo voa Feche os olhos e, vir ao meu lado sempre estar feliz Música Mas seu coração está em outra direção Música É a hora de amar, faz tudo pra ver, quanto a gravar Música 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 Aí uma salva de palmas pro original no comando dessa máquina tá o piloto Eber Gasparini E aí a metade do caçulinha que nós ficamos devendo aqui ó O caçulinha que o piloto devendo alcançou a marca aí de 72.75 metros E o original que fez a sequência alcançou aí a distância de 62.143 E agora aí na pista com vocês o trabalho do Leonardo Junior Pais Música Música Já tem a torcida aí do Leonardo No trabalho de 8.85 Arnetão aí na pista Música 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 E estamos aguardando a liberação de pista para o Dr. Pédalos E a piloto é Gabriele Moreira Santos Ela vem lá de Rio de Janeiro, estado de São Paulo com seu Maxi Ferson 283 E ela tem o patrocínio de TSM Projetos e Consultorias Mecânico Troller com Silvestro 4x4 T4 ar-condicionado, cal mecânica e ar-motora Música Enquanto isso, Henrique, quem está posicionado lá na largada? O cara que vai, que está posicionado lá vai fechar o tempo agora É o LS Guardião Outro então, Ademir José Chiquete Júnior Vem lá de Mojirim Com o Trator MS Cadê a torcida do Guardião aí? Cadê a torcida do Trator da Confusão? Música Rapaz, bem, bem Faltou um bolinho parece, viu? Vamos aguardar aqui a pista Música 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 Em seguida, os trabalhos da categoria Agrícola 3.500 quilos A pista já está liderada para o Trator Percão O piloto é o Enricos Antônios Marias Helminga O nosso amigo Paiê Trator Mastery Perkins O modelo 95X Equipado com o motor Perkins De 6 cilindros, 5.8 litros, 91 cavalos de potência E o Percão é patrocinado por Vigos, Flores e Plantas Dramarque Tratores E Neiro Terra Plenagem Alambique, Almeida Valente A KBA Implementos Agrícolas Borracharia, Moreto, RR, Parafuso, Serra, Mano e Valendro Música 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 Ae, toda a experiência do piloto Pae aí nos comandos do Percão. Uma salva de palmas aí pra ele, gente. Toda a experiência, habilidade e a destreza do piloto Pae aí nos comandos. Toda a classificação desses tratores que participaram dessa categoria está nas mãos do Zé Don Caixão. Éder Fernando Gasparini, lá de Santa Gertrudes, estado de São Paulo, comanda essa máquina. Trator Rallnet 110 ID. Motor da NWM de 6 cilindros, turbo com 180 cavalos de potência. E o Zé Don Caixão é patrocinado por Silagem Gasparini e também da Rastmotor Diesel Performance. Na pista com o Zé Don Caixão. Motor da NWM. 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 Motor da NWM... Motor que tem vilancia meio ambiente. Neildade. Motor gewella Mininga. Dona para o governo geladaossa ali. Motor que pasca na siê. Obrigado.